Eu vi uma fruta aqui Essa é a tal da cajamanga, né? Que beleza, né? Conta aí pra mim, o que você tem aqui? Isso aqui é uma cajamanga Tem que você ver que beleza aqui, ó Nossa senhora Posso experimentar? Experimenta pra você ver que delícia, gostosura Quer um pouquinho de sal? Por favor, põe só um pouquinho Ó, vai caçar a cifra, só pra você ver o outro Gente, ó, você girou, ó Fica só o caroço, sabe? De jeito aqui, ó Que maravilha, hein? Vocês estão aqui sempre? Sempre aqui, esse aqui é cabaçapa agora, né? Faz quantos anos você veio aqui? Aqui nessa feira tem mais de 12 anos que eu trabalho nessa feira Com sal, eu primeiro tentei sem sal, tava muito gostoso Tá bom? Tá bom Tô muito sal, não tem essa pressão dela aumenta Uhum Se eu tiver problema de pressão É muito bom Você é youtuber, né? Uhum Qual o nome do canal? Seu Amília Mayla Club Olha, mano Nota aí pra você seguir lá, pra ver lá Moço do céu De jeito cortado, sem caça Que maravilhoso Hum Hum Doce de ninho Você já bateu o elo Você bebe? Bebe Você bebe ele? Uhum Ele bate pra ter batido nele com a vodka Ah, é? Com a vodka Cadê minha mulher? Eu queria levar uma cajamanda Ah, tá Ok Leva a cajamanda Cadê? Cadê o moço que ia anotar o endereço? Ué